Vem me dar um beijo Como foi bom o dia que te conheci Pegar a tua mão foi mais do que sentir Eu quis a vida inteira para ser feliz Estou te vendo agora sem ter você aqui Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você Vem daquele tempo que o meu amor já era seu Lembro como foi bom o dia que te conheci Pegar na tua mão foi mais do que sentir Eu quis a vida inteira para ser feliz Estou te vendo agora sem ter você aqui Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você Vem daquele tempo que o meu amor já era seu Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você Vem daquele tempo que o meu amor já era seu Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você Vem daquele tempo que o meu amor já era seu Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você Vem me dar um beijo, vem que meu desejo por você